Você tem compromisso marcado neste final de semana aqui na Rigon Suzuki. Aproveita, vem correndo pra cá porque é o feirão, é o último feirão aqui na Rigon Suzuki. Imagina só, a boutique com até 30% de desconto. É uma delícia, vem conferir as melhores marcas do mercado. Agora eu quero te passar descontaços pra você ter uma noção do que você vai encontrar aqui. Regiane, vamos começar falando desse super macacão. Macacão da Inési, o melhor do mundo, com 15% de desconto. É bom demais, tem vários modelos, várias cores também. Agora, capacete e a GV, você já sabe que é bom demais. 15% de desconto. Você acredita nisso? Mas ainda tem mais. Se você comprar o capacete e mais o macacão, ainda aumenta o desconto. 20% de desconto. É bom demais, não é? Dá uma conferida na boutique, gente. Vem conferir correndo pra cá, neste domingo, das 9h às 17h. Eles vão estar de plantão pra te atender. Vem comprar aquele presentaço pro seu namorado, pro seu marido. Vem correndo pra cá. Tudo isso você confere no endereço, Regi. Conselheiro Laurindo. Isso. 2955. Telefone também. 391000. É Rigon Suzuki, vem correndo pra cá.